Música Imagina o nome de falar que eu estudo na Universidade Federal do Ceará. Um sonho que eu tenho, muito, muito grande de estudar aqui. É realmente um sonho, tipo, ah, eu quero fazer faculdade, qual a faculdade que você quer fazer? UFC. Música É um sonho, tanto pra mim quanto pros meus pais. Música Eu acho que, aonde eu chegar, eu vou ser prestigiada por estudar aqui. Música A Universidade Federal do Ceará é a segunda instituição mais procurada no Brasil por aqueles que desejam ter acesso ao ensino superior de qualidade. Isso se deve a um histórico de mais de 60 anos de conquistas em ensino, pesquisa e extensão. Música Em 16 de dezembro de 1954, eram apenas 5 faculdades na capital. Hoje, são 118 cursos de graduação, beneficiando mais de 30 mil alunos, nos campos de Fortaleza, Quixadá, Sobral, Russas, Crateus e através do Instituto UFC Virtual. Na UFC, temos o maior número de mestres e doutores do Ceará. São quase 6 mil estudantes, em 70 cursos de mestrado e 45 cursos de doutorado. Nossas pesquisas abrangem aspectos da vida social, econômica e política, com amplo espaço para o estudo das tecnologias. A UFC é reconhecida como a instituição que mais cresce em inovação tecnológica no Brasil. Música Também estamos presentes no cotidiano do povo cearense, com ações e projetos de extensão que beneficiam mais de 1 milhão de pessoas por ano em todos os municípios do Estado. Nosso compromisso é social. Exemplos disso são a Maternidade Escola Assis Chateaubriand e o Hospital Universitário Walter Cantillo. Além de procedimentos médicos gratuitos, é no hospital que encontramos o maior centro de transplantes de fígado da América Latina. Música Os investimentos no esporte e na cultura também fazem da UFC uma das melhores universidades do país. Música A Rádio Universitária FM, o Jornal da UFC, a Revista Universidade Pública, o Portal da UFC e o Programa UFC TV transmitem a essência do nosso lema, o Universal pelo Regional. Música Juntos, eles promovem a comunicação entre a UFC e a comunidade. Música As Casas de Cultura Estrangeira formam o maior projeto de extensão no ensino de línguas na Universidade Brasileira. Elas fazem parte da nossa política de internacionalização e intercâmbios culturais, que fortalecem programas da graduação e da pós-graduação. Somos uma universidade que atua em todos os campos do saber. Estamos presentes em todo o Ceará e cumprimos a nossa missão de formar profissionais cidadãos através do ensino, da pesquisa e da extensão. Somos uma das maiores universidades do Brasil, comprometida com o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. São essas e muitas outras características que fazem da UFC uma das instituições mais procuradas por estudantes de todo o país. Somos uma universidade inclusiva, moderna e a cada dia mais completa. Somos espaço para todos, casa, trabalho, lazer, escola e crescemos com cada pessoa que passa por nossos espaços. A Universidade Federal do Ceará, ela representa para mim tudo. E se não fosse a UFC, realmente, eu não estaria com o patamar que eu tenho hoje. A Universidade Federal do Ceará, ela representa para mim tudo. A Universidade Federal do Ceará, ela representa para mim tudo. Legenda Adriana Zanotto